Uma mulher morreu em um acidente na MG 458 nesta manhã. A rodovia liga Caratinga à Vargem Alegre, no Vale do Rio Doce. A batida envolveu este caminhão e este carro de passeio. No veículo estavam duas mulheres que ficaram presas às ferragens. A motorista, de 51 anos, foi socorrida com vida. Já a que estava no banco do carona, uma mulher de 60 anos morreu no local. Ela estava gritando muito de dor no tórax. Provavelmente houve uma lesão também em alguma das costelas. Eu seguia de Caratinga a São Cândido, aí vou descendo a ladeira, deparei com ela, já entrou na frente, de uma vez na frente do carro, e bateu e aconteceu, infelizmente. Parei e desci tentando ver o que tinha acontecido e deparei com duas pessoas dentro do carro, gritando, uma quieta e uma gritando. O local foi isolado até a chegada da perícia. O trânsito no perímetro ficou lento. As causas do acidente estão sendo apuradas.